O programa Devoção Sertaneja Apresentação serve ser a fim O programa Devoção Sertaneja Alô meus amigos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Estamos chegando para comandar o nosso programa Devoção Sertaneja Um abraço para você, onde quer que você esteja Deus os pague pela sua sintonia Cumprimento também com muito carinho os meus amigos da AWTV Um abraço ao Abraão Farina Quero agradecer de coração também os meus amigos da Croma TV Agradecer a Estilo TV, a minha querida Cidinha Quero mandar um abraço com muito carinho, mesmo para a TV Grava Muito obrigado pelo carinho do meu querido Elton E a todos vocês, um obrigado muito especial aos telespectadores Nós temos sempre aqui também um apoio Da Águia Music Gravadora E sempre com a produção do Ney E sobre os auspícios do nosso maestro cinematográfico Que é o Romael Um abraço ao Romael, muito obrigado Na sonorização, meu querido Nego também Nosso programa hoje está eclético Mas eu tenho aqui Léo Canhoto e Dino Santos Que mais uma vez comparece no nosso programa Nos trazendo a alegria E acima de tudo, trazendo a qualidade musical Vai falando para os amigos porque está começando Devoção Sertaneja E aí, já falaram para os amigos? Pois é, minha gente A gente, quando gosta do que faz Tem sempre alguém que fica atento ao nosso trabalho Eu, sinceramente, ouvia falar dessa dupla Comecei a ouvi-los e gostei Depois, conheci pessoalmente os caráteres E aí, então, eu fiquei amigos Hoje, mais do que nunca, tem um símbolo essa patente Hoje, mais do que nunca, tem uma perseverança Nesses dois profissionais Não está aqui para tomar isso ou aquilo Está aqui para fazer sempre o que devemos todos nós fazer Reconhecer e ostentar a nossa qualidade musical Sabiamente e orgulhosamente Criaram e aqui estão essa dupla Com uma formação abençoada por Deus Léo Canhoto e Dino Santos A gaivota Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar A carta levou Essa vai lá para o Estadão Maduroso Eu pulei sobre as ondas Furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma caivota voando baixinho A carta agarrou Eu voltei na praia para ver os sinais Os seus pés que na areia brigou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho cantando assim Lá o canhoto e Dino Santos Cê tá bom, né? Camiota, graças a Deus na paz Prazer revê-lo, reencontrá-lo Mais bonito Olha só Prazer é meu Ah não, agora eu gostei Peraí, agora eu adorei Você devia chamar Benidinho Ele me encontrou mais bonito Não é? Ah, agora fiquei animado É, tá bom, né? Rapaz Meu querido Dino Você também tá elegante, hein, cara Que prazer Como diria o Matinho Você diferenciou, rapaz O pessoal nunca conhece Que tá diferente é o chapéu, né? Tudo bem, Dino? Tudo, graças a Deus Aquilo que eu falei Graças a Deus A aceitação é demais, né, cara? Porque o propósito de vocês É justamente isso Manter essa essência da qualidade musical, né, Dino? Manter uma história viva, né? Uma história viva Essa é a realidade, né? É a nossa realidade É o nosso propósito Nada mais E nada além disso Absolutamente Isso aqui é um bálsamo Uma pessoa que a gente aprende Tava falando ainda hoje com o Ney Daquele trio que tinha antigamente Como é que chamava ele mesmo? Mauro, Marcelo e Paganini Eita Você era o? Marcelo Tudo bem, né, Marcelo? Você viu como é que muda? Você viu como é que muda? Como é que muda, rapaz De vez em quando eu entro lá no YouTube Vejo lá Marcelo Quem que você vê no espelho? A foto de agora? É só pra sofrer É só pra sofrer Olha, gente Esse telefone que tá passando aqui Vai falar com quem, Dino? Fala com Clodoaldo Ah, vocês estão lá também Clodoaldo Mariporão 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 Que legal Vamos cantar mais então? Vamos cantar A música chama-se Nuvem Negra Léo Canhoto E Dino Santos Essa é boa demais Em meu apartamento Sozinho Fechado Eu tenho chorado Sofrendo demais Desde aquele dia Da cruel partida Marca despedida Não esqueço mais Uma carta escrita Sob o travesseiro Gesto traiçoeiro Marca da traição Que deixa sua vítima Nos escombros da vida E foge sem piedade Com a bala perdida Estilhaço do ódio Que mata a paixão Amor traiçoeiro Amor traiçoeiro Onde estás agora? Minha alma te implora Meu sono da vida Minha nuvem negra Minha dor é eterna Onde é a caverna Que estás escondida Venha visitar-me Doce menina Me aplique a morfina Em seu beijo sereno Seu corpo é o remédio Para os meus dias patídicos Meu soro ofídico Vem do seu veneno Me encontro à beira Do abismo profundo Fechando este mundo Deixando esta dor Me mande um recado Me dando esperanças Ou me atire a lança Que mata este amor Eu sei que na vida Ninguém é de ninguém Todos têm o direito De modificar Ninguém é obrigado A viver com alguém Não sentindo o amor Sem gostar E sem amar Ei, música bonita Que qualidade, hein? Que cacetada, né? Nuvem negra Nuvem negra Essa é bem escura mesmo, viu? Não é? Deus me liga Linda música, né? Linda música Uma história bonita Quero trouxer um abraço pra você Do Dino César Lá de Gipanã Oh, Dinão Você vai estar com ele do Thay Então manda um abraço pra ele pra mim Um abraço pra o meu charazinho Dino César Um abraço Um abraço pra o Pedro Bosso Um abraço pra todo mundo Um abraço pra Jonas Shows Um abraço pra aquele povo de Rondônia Toda a região do Acre Mato Grosso também Mato Grosso Mato Grosso de Cabarra Um abraço pra aquele povo maravilhoso Os dois Mato Grosso, né? É verdade Goiás também Goiás Tocantins, Brasil Tocantins, Brasil Olha o que é outro Vou tomar um pingão Eu conheço agora Pinguinha Por que pinguinha? É porque é o seguinte O cara tomou pingão muitos anos Muito tempo E tava fazendo mal Aí então Diminuiu Reduziu Ele não Mingou Não parou Mas diminuiu Deu uma minguada Dimininguiu Léo Caioto E Dino Santos Vou tomar uma pinguinha Essa é boa Eu estou voltando Lá da vendinha Onde eu morava Curtindo a flor De um grande amor Imensa paixão O meu violão Eu cantava versos Que machucava Bebendo uma pinga Que batizei Por nome pingão Até que um dia O meu amor Veio me buscar Me abraçou chorando E me disse Amor Eu peço perdão Pare de beber E volte comigo Porque eu te amo Lá minha bebida Que queima a alma E o coração Oi Que vida gostosa Eu vivo com ela E sou feliz Em nossa casinha Oi Adeus Meu pingão Sentindo vontade Eu tomo apenas Uma pinguinha Larguei a bebida E voltei juntinho Com ela Deixei a cachaça Que estava no carrafão Falei pra mim mesmo Esta mulher É somente minha Essa belezinha É minha vida Minha paixão Hoje a barriguinha Da minha amada Está crescendo Para o pingão Eu tirei As costas Dei nota zero O mestre falou Crescei-vos na vida E multiplicai-vos Vai nascer em breve O lindo beijo Que tanto quero Oi Que vida gostosa Eu vivo com ela E sou feliz Em nossa casinha Em nossa casinha Oi Adeus Meu pingão Sentindo vontade Eu tomo apenas Uma pinguinha Oi Que vida gostosa Eu vivo com ela E sou feliz Em nossa casinha Oi Adeus Meu pingão Sentindo vontade Eu tomo apenas Uma pinguinha Sentindo vontade Eu tomo apenas Uma pinguinha Adeus Adeus pingão Agora é pinguinha Essa é a pinguinha Ai que legal Vamos falar um pouquinho agora aqui Desse trabalho Léo Canhoto e Dino Santos Pela Pedágio Brasil Pedágio Brasil Pedágio Brasil Aliás Para adquirir esse trabalho aqui Romário Mostra aqui para nós Um novo trabalho Dessa dupla Léo Canhoto e Dino Santos Pela Pedágio Brasil É só entrar no site Da Pedágio Brasil E falar lá com O nosso diretor Lá com A equipe do Ney A equipe do Ney O Ney tem uma equipe lá Pronta para atender A todo mundo Aliás Um abraço para o Ney Um abraço para o Nando O Ney Lopes É o nosso diretor artístico Está aí mais um trabalho magnífico Com a chancela De Pedágio Brasil Léo Canhoto e Dino Santos Dino Vamos tomar um cafezinho Já que a gente volta É vápido Vou explorar mais Léo Canhoto e Dino Santos Não saia daqui Programa Devoção Sertaneja Ó Paulinho Oi César Tem novidade no mercado Tem novidade boa Olha só Um abraço do César a todos Um abraço do Paulinho Nós estamos aqui falando Do curso Durval e Davi Primeira e Segunda Voz Olha é o lançamento Do Durval E isso para todos Que querem aprimorar O seu canto Isso Aperfeiçoar A sua cantiga Exatamente Nós César e Paulinho Recomendamos para todos vocês Curso Durval e Davi Primeira e Segunda Voz Esse curso É que nem o César e Paulinho Chique no último Nós já adquirimos Um abraço Cantar já faz parte da sua vida Não é um hobby É paixão pura pela música Agora chegou o grande momento Em ter suas músicas espalhadas pelo mundo Para que você se torne um cantor reconhecido Nós da gravadora Grava Music Disponibilizamos o sucesso ao seu alcance Já trabalhamos no mercado há mais de 23 anos Com produtos nacionais e internacionais Apostamos em novos talentos todos os dias O próximo é o seu Você terá acesso a uma produção completa em CD físico Suas músicas sendo tocadas em programas de TV Plataformas digitais Spotify Deezer Entre outros Tudo isso com suporte diário à distância Nosso estúdio grava Edita Fabrica seu CD Somos uma gravadora completa Para lançar seu produto Fazer contrato direto conosco E ter o sucesso em suas mãos Somos referência no Brasil Sempre com o foco de fortalecer a produção musical De volta com o nosso Devoção Sertaneja E prazerosamente recebendo aqui eles Léo Canhoto e Dino Santos Que vai cantar uma música agora Que é outra cacetada Gladiador no Devoção Sertaneja Léo Canhoto e Dino Santos Sempre otimista Me julgava invencível Sombava do impossível Até você me aparecer E olhar dentro dos sonhos E me abrir esse sorriso Presente o perigo Mas ousei pagar pra ver E vi a minha base De turão desmoronando O coração batendo A mil por hora a dizer Que os dias de maixão Gladiador tinham pintado E agora apaixonado Ia chorar, ia gemer Dito e feito É assim que me encontro Virei frego A espionho de bar Logo após ser você Me deixando Desabei não deu pra segurar E o meu ego a dizer Quem diria Que esse macho Fosse se dobrar Aos caprichos Da bela curia Que voou Nunca mais vai voltar Fui nocauteando Por meu senso de aventura E a ideia chula De ser dono de você Deusa do sorriso Mais bonito deste mundo Mais cruel instinto De ficar sem se prender E vi a minha base De turão desmoronando O coração batendo A mil por hora a dizer Que os dias de maixão Gladiador tinham pintado E agora apaixonado Ia chorar, ia gemer Dito e feito É assim que me encontro Virei frego A espionho de bar Logo após ter você Me deixando Desabei não deu pra segurar E o meu ego a dizer Quem diria Que esse macho Fosse se dobrar Aos caprichos Da bela curia Que voou Nunca mais vai voltar Aos caprichos Da bela curia Que voou Nunca mais vai voltar Que maravilha Gladiador Gladiador Que música Que música é essa Composição Humildemente falando Humildemente falando Minha e do Ney Tu e do Ney Minha e do Ney Que legal Que espetáculo de música Dois apaixonados Olha Esse telefone que está passando aqui Vocês vão falar com a Mairi Porã Produções Fala lá com o Wallace E com o Clodoaldo Esse aqui é o WhatsApp deles Você pode falar agora Que eles respondem na hora Léo Canhoto, Dino Santos E banda E banda Exatamente Olha aí para os seus eventos Suas feiras agropecuárias Enfim Está aí para vocês Levar um show Eclético É nóis Eclético Bora com mais? Estou pagando o preço? Estou pagando o preço Essa está arrebentando Paga Léo Canhoto O processo Propagando o preço Da separação Amargando horrores As dores e agonia Apanhando o feio Da dona paixão Essa dor maldita Que só me judia Estou bebendo tantas Estou sofrendo sim Me acabando aos corpos Estou chegando ao fim Nega a tua ausência Está me matando Eu nunca pensei Que fosse sofrer Sofrer desse jeito Assim por você Mostra toda hora Me pego chorando Descobri que te amo Depois que foste embora Mas sei que agora é tarde, amor Deixei passar na hora Tô pagando o preço Da separação Amargando horrores Dores e agonia Apanhando o feio Da dona paixão Essa dor maldita Que só me judia Estou bebendo tantas Estou sofrendo sim Me acabando aos corpos Estou chegando ao fim Nega a tua ausência Está me matando Eu nunca pensei Que fosse sofrer Sofrer desse jeito Assim por você Mostra toda hora Me pego chorando Descobri que te amo Depois que foste embora Mas sei que agora é tarde, amor Deixei passar na hora Descobri que te amo Depois que foste embora Mas sei que agora é tarde, amor Deixei passar na hora Mas sei que agora é tarde, amor Deixei passar na hora Dormiu no ponto, né, Canhoto? Deixou passar na hora, rapaz? Passou da hora Passou da hora, Dino? Passou da hora Pelo amor de Deus Quando voltou já era A casa já estava ocupada Já estava ocupada Hora a gente chega atrasado Hora a gente cochila E aí o bicho pega Acontece Estou pagando o preço Que modal Gente, mais uma vez Esse CD aqui Vocês encontram No site PedagioBrasil.com.br A rede social de vocês também Já está toda ativa Já está aí Está tudo passando aqui para vocês O Instagram O Facebook Eu posso só convidar o pessoal Para visitar o YouTube Lá tem o canal Léo Canhoto e Dino Santos No YouTube E tem também o canal Que já existia antes Dino Santos Quando era carreira solo, né Também no YouTube À disposição E mandar um abraço Para todo o povo Dos WhatsApp da vida Dos grupos, né Do Brasil inteiro Que nos tem ajudado tanto Não é isso? Maravilha Agora A responsabilidade Ou a corresponsabilidade De Léo Canhoto e Dino Santos Na sequência Na lembrança Do nosso querido e saudoso Léo Tem que ser sempre lembrado E há que sempre Chamar e bater a continência E ouvi-los cantando Último julgamento Senta aqui neste banco Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Eu vou te julgar A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar Seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você Quem causou Esta guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado De homem Mas é o pior Dos animais Agora que estás Acabado Acabado Para sempre Vou ver se você É culpado Inocente Você é um monstro Compar de profano É um Grão de areia Frente ao oceano Seu ouro Falo alto Você tudo comprou E só nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não encontra Como o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Magnífica interpretação de Léo Canhoto e Dino Santos Meu irmão Que Deus te abençoe Se nós vivêssemos mais 500 anos Essa música seria atual Ou será atual daqui a 500 anos Parece um recorte de jornal de ontem Essa não vai envelhecer nunca Deus te abençoe Prazer em te ver Até o nosso próximo encontro Meu irmão Prazer foi meu Grande abraço Eu que agradeço a oportunidade Que você está dando a nós Obrigado De novo Que Deus continue te capacitando Te fazendo esse determinado homem Que você é Amém Meu irmão Com propósito Com perseverança E que o Espírito Santo te ilumine Eu que diga Clévis Serafim Que o eterno Pai te abençoe Grandiosamente Que te dê mais e mais sucesso E precisando de nós Estamos aqui Muito obrigado Não esquece de abraçar meu povo Lá de Rondônia não Com certeza O povo bom E de Mato Grosso Vou para um pequeno intervalo comercial E volto com mais Devoção Sertaneja É já que a gente volta Programa Devoção Sertaneja Viola do Brasil com Elton Reis Um desfile de sucessos na sua TV Artistas de nome e novos talentos Programa Viola do Brasil com Elton Reis Sábado Às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Oi pessoal Abração do Gilberto Abração do Gilmar Ô meus amigos Tem um curso maravilhoso Hein Gilmar Tem, tem Gilberto Curso do Uruval e Davi Primeira e segunda voz Isso Procurem lá Compre o curso do Uruval e Davi Você que está aí começando Que já canta na noite Que é um grande artista Compre o curso Porque a segunda voz É difícil fazer É Gilmar Realmente Tem muitas duplas aí Que estão cantando Mas a segunda voz Não está legal Não está chegando Tem que fazer Terceira, segunda Como é Gilmar Você que faz segunda Uma terceirinha É um dissonante Tem várias coisas Numa linha Por exemplo De uma melodia Você pode fazer Umas três vozes ali É Para ficar legal Curso do Uruval e Davi O Uruval vai ensinar Para você Sim Curso do Uruval e Davi Ensinar Como é que faz Uma segunda E uma primeira melhor Para você A qualidade melhorar muito A sua qualidade vocal Melhorar muito Curso é fantástico Curso do Uruval e Davi Vamos lá Vamos todo mundo lá Vamos comprar o curso Do Uruval e Davi Porque é maravilhoso TV Grava Um novo jeito de ver TV Programa Devoção Sertaneja E o nosso programa Tem sequência musical Depois de Léo Canhoto E Dino Santos Eu trago aqui Já passaram por aqui E agora ele veio mais chique Do que nunca na botinha Nossa Sertaneja Eu acho que está tudo moderno Chique no último Robert e Ronan Senhorita Minha mega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde vou De onde vem Não importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha mega senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar Comigo Com uma palhoça Num canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem Vem morar comigo Mega doce Senhorita Vem Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Doce Senhorita Vem Vem morar comigo Mega doce Senhorita Vem Vem morar comigo Mega doce Senhorita Vem Vem morar comigo Minha amiga Senhorita Robert, você tá bom? Como é que você tá? Tudo bem, como é que vai você? Prazer ter você mais uma vez aqui Prazer, nós estamos Tudo na paz? Tudo na paz, tranquilo Estamos aí, né? Boa E você, Caboclo? Como é que você tá? Bom demais Eu quero agradecer ao Ronan Devoção sempre A gente precisava de um cantor aqui Eu falei, nem preciso de um cantor aqui Cedinho Aí o Ney ligou Correndo O que você tá fazendo? Tô dormindo Corre O que eu preciso gravar você agora? Ele veio com a roupa de dormir Eu queria gravar o programa Eu sabia que você não ia deixar escapar essa aí Ô cara Ô não, você sabe o carinho que eu tenho com você A alegria que você traz Gente, ele chega Ele é uma festa Ele faz um arboluço Eu quando falou que ia gravar o teu programa Eu falei pro Robert O Robert tava longe Que eu moro em Santo André Olha que pertinho É E aí eu falei Vamos rapidinho Que beleza, cara Obrigado Eu gosto muito de você Obrigado O Ney Eu agradeço A Águia Music, né? E a gravadora Pedágio Que bom Obrigado, meu irmão Dá uma força enorme Ao Robert e o Ronan Né, Robert? Com certeza E o detalhe A dupla é de qualidade Diga-se de passagem, né? Qualidade Muito boa mesmo Bom, depois da senhorita Nós vamos no Cola em mim Como é que é o Cola em mim? Cola em mim É uma pisadinha É um shot Mais pra um shot Bora lá Cola em mim Eles, Robert e Ronan Morena, eu sei que você quer ficar comigo Há muito tempo tô sentindo esse perigo Cola em mim também te quero Faz muito tempo que desejo e te espero A gente se encaixa pra valer Você me ama e eu sou doido por você Morena, eu sei que seu pai é ciumento Mas eu quero namorar pra casamento A gente se encaixa pra valer Você me ama e eu sou doido por você Cola em mim Que eu também te quero Faz muito tempo que eu desejo e te espero Juntou a fome com a vontade Amortesão e coração Já tô contando o dia e hora Resto pra que não demora O dia da nossa união Juntou a fome com a vontade Amortesão e coração Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união Aô, Robert e essa morena é demais Essa morena vai colar em mim Morena, eu sei que você quer ficar comigo Há muito tempo tô sentindo esse perigo Cola em mim também te quero Faz muito tempo que eu desejo e te espero A gente se encaixa pra valer Você me ama e eu sou doido por você Morena, eu sei que seu pai é ciumento Mas eu quero namorar pra casamento A gente se encaixa pra valer Você me ama e eu sou doido por você Cola em mim e eu também te quero Faz muito tempo que eu desejo e te espero Juntou a fome com a vontade Amortesão e coração Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união Juntou a fome com a vontade Amortesão e coração Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união Juntou a fome com a vontade Amortesão e coração Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união Juntou a fome com a vontade Amortesão e coração Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união Já tô contando o dia e hora Rezo pra que não demora O dia da nossa união O chote apaixonado Fala Nimi Fala Nimi Fala Nimi Pois é, Krebs Boa moda, né? Moda, moda Esse telefone que tá passando aqui O Renan O Renan, fala com quem? Pode falar comigo Esse que tá passando aqui agora? Pode ser É? 9606-8327 É esse 011 São Paulo E já tá nas redes sociais também ou não? O Ney é rápido do gatinho Já tem o Instagram Já colocou no Spotify Tem, tem, tem Spotify, tá no Na Deezer E o TikTok também É TikTok Tá onde? Tá no Instagram Já tem o Instagram? Já tem o Instagram? Tem, tem Tem Então procura lá Robert em Renan Robert em Renan Né? Isso Maravilha Você de onde? Você de onde? Eu sou criado no Paraná No Paraná É, eu sou criado em Paranavaí Aquela região bacana demais Hoje mora onde? Mas hoje eu moro aqui em Tatuapé Tatuapé Isso E o Robert? Eu sou do Paraná também Também É, criado um pouco lá E criado um pouco aqui também E aqui hoje você mora onde? Oi? Não entendi Hoje você tá onde? Em Santo André Santo André ABC Paulista Morei em Santo André Lá na junção do Rosa Maria Com Sônia Sônia Maria Nossa Essa Rafael Lá em cima Pois é, na verdade Você era o meu Meu vizinho Na verdade Que eu moro no Paraná De um Amalho É, vizinho ali Vamos cantar mais? Vamos lá Agora O que é isso aqui Taxo, 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 taxo de melado O que é isso? Eu acho assim O Ney fez uma música Que identificou comigo, sabe? Que eu acho que eu fui criado dentro do taxo de melado Meu pai me dava a cara da cacetada Derrubaram ele no taxo Derrubaram o taxo Vamos lá Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Acho que sou predestinado Mas carrego do meu lado A mulher que eu quiser Ela me segue, me persegue Gostam disso, eu dou isso Qualquer uma que vier Acho que eu fui gerado Em um taxo de melado Dentro de um barril de mel Elas me chamam de safado Sem vergonha, descarado Mas não largam do meu pé Elas me chamam de safado Sem vergonha, descarado Mas não largam do meu pé Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Acho que sou predestinado Pois carrego pro meu lado A mulher que eu quiser Ela me segue, me persegue Contra o risco, poluíce Qualquer uma que vier Acho que eu fui gerado Em um tacho de melado Dentro de um barril de mel Elas me chamam de safado Sem vergonha, descarado Mas não largam do meu pé Elas me chamam de safado Sem vergonha, descarado Mas não largam do meu pé Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Mais sertanejo do que eu não tem Mais baladeiro do que eu ninguém Esse meu tipo de pira Não tem mina que não pira Toda noite me dou bem Mais sertanejo do que eu, não tem Mais baladeiro do que eu, ninguém Esse meu tipo caipira não tem mina Que não pira toda noite, me dou bem Mais sertanejo do que eu, não tem Mais baladeiro do que eu, ninguém Esse meu tipo caipira não tem mina Que não pira toda noite, me dou bem Outro empolso Que legal Vai ser tanejo do que eu não tenho Mas gosta de um forrozinho também Robert, um abraço pra você Deus abençoe Até o nosso próximo encontro Em nome de Jesus Eu gostaria de mandar um abraço Para todos Os seus ouvintes E também a sua produção Os meninos aqui E a nossa amiga A da produtora A Regina Ela é uma pessoa amada Extraordinária Um beijão no coração Regina, fica com Deus, Deus abençoe vocês Um grande abraço Obrigado pelo carinho da sua audiência Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Tchau meu povo Deve ser a fim Programa Devoção Sertaneja Deve ser a fim Obrigado.